Nesse vídeo vamos descobrir como calcular a quantidade de gesso para a fabricação das suas placas 3D. Quanto saco de gesso cola eu vou precisar para colar as placas? Fica nesse vídeo até o final para você entender toda a explicação dessa incrível aula. Olá meu nome é Jares e nesse vídeo vamos ter a continuação da aula 1 da aula 2 sobre placa 3D. Na primeira aula aprendemos como calcular a quantidade de placa 3D que forma um metro quadrado. Descobrimos quantos metros quadrados faz um saco de gesso de 40 kg. Na aula aprendemos como calcular a quantidade de placa 3D para uma parede. Aprendemos como calcular o metro quadrado da parede para ser revestida. Então pessoal estou criando uma série de vídeo aulas ensinando para vocês tudo sobre placa 3D. Um vídeo com vários detalhes para você ficar completo na arte 3D. Isso tudo de graça. Imagina você que nunca teve nas suas mãos todo esse conhecimento sobre placa 3D. Por isso a única coisa que eu te peço é só o seu like, só isso. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe os seus comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixe lá nos comentários suas dúvidas. Pode perguntar que eu estarei te respondendo e tirando as suas dúvidas. Bem, como que eu sei quanto saco de gesso eu vou comprar? Quanto saco de gesso eu vou precisar para fabricar as placas que vai revestir essa parede? Beleza. Um saco de gesso tem 40 kg. Um saco de gesso eu faço 2 m². Quanto saco eu vou precisar para essa parede? E 6 por 3. Vamos calcular? Vamos lá. 6, que é a largura dessa parede, vezes 3, que é a altura. 6 vezes 3, 18. Então temos 18 m² da parede. Então precisamos de 18 m² de placa. Quanto saco de gesso eu vou precisar para fabricar essas placas? Pegamos 18 m² da parede e 2 m² do gesso. Pegamos 18 dividido por 2, igual a 9. Então, nós precisamos de 9 sacos de gesso para fabricar 18 m² de placa 3D. Precisamos de 9 sacos de 40 kg de gesso para fabricar essas placas. O gesso cola vai ser um ímpio que vai precisar bem depois da fabricação das placas, que vai ser na hora da instalação. Mas, porém, nós precisamos saber quanto saco de gesso cola, de 5 kg, a gente vai precisar para fazer a instalação das placas, para colar essas placas. Anota aí. Um pacote de 5 kg de gesso cola, a gente faz, em média, 6,5 m². Como vamos fazer esse caldo? Quanto saco a gente vai precisar de gesso cola? 8 m² dividido por 6,5 m², igual a 2,77. Arredondamos para 3. Então, nós precisamos de 3 sacos de 5 kg de gesso cola para uma parede de 18 m². Observação. Essa quantidade que eu estou passando aqui para vocês é se você usar da maneira correta, na diluição do gesso cola ou na quantidade que você vai usar para estar colando as placas. Por exemplo, colocando a quantidade correta na placa para ser aplicado na parede. Sendo isso, se você usar a quantidade correta de gesso cola, na diluição do gesso cola, ou na quantidade que você vai estar aplicando na placa para a colagem, você vai ter aí uma média de rendimento de 6,5 m². E aí, galera? Gostaram desse vídeo? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E vai lá na descrição que os vídeos das primeiras aulas que eu coloquei aí no canal estão lá na descrição. Clica lá, vê a primeira aula se você não assistiu. Tem a primeira aula, a segunda aula e essa aí que é a terceira. Vai lá na descrição, assiste a primeira e a segunda aula para você ficar completa aí e estar sabendo tudo sobre o Placa 3D. E até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Um abraço aí para vocês. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.